Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 5 bilhões de reais foram investidos nos últimos 10 anos para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar. Lançada a campanha para tentar combater mitos e preconceitos sobre o câncer. E ainda, o Brasil deve receber neste carnaval cerca de 6 milhões e meio de turistas. A expectativa é injetar mais de 6 bilhões de reais na economia. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!